Ele é muito... Aí eu vou andando e vejo assim o mapa o mapa da... da cidade Eu falei, pô, do hospital aqui e eu fui lá, todo ponto estava assim eu falei, pô, eu vou no ponto eu falei, pô, eu vou no ponto e aí eu fui lá que eu abro a porta e eu fui lá e eu fui lá e eu fui lá é o nosso quarto é o nosso quarto é o nosso quarto e ele tem nada assim ele tem uma tem um negócio escrito assim, ó que é o orçamento com o hospital nosso orçamento quando que entregar a reforma eu estou entrando estou andando assim vendo as portas com a lacrinada aberta então estou aqui e estou procurando de repente, gente, eu vejo um fundo do cara andando assim pelo corretor e eu vou correndo atrás dele pra procurar o que está acontecendo aí ele entrou, eu só vejo a porta do elevador fechando e ele indo pro terceiro andar e quando eu quando eu quando eu quando eu não, aí quando volta e que abre o elevador cara, eu entro nesse elevador e só tem só tem dois andares no prédio moça é beleza, aí eu coloquei lá no segundo lugar eu vou andando, naquela sala escura escura, não enxergo nada e vou andando pela sala ele voltando pela sala, mesmo no quarto, aí naquele quarto assim, tem uma luzinha bem fraca, de umas luzes que ficam assim escondidas, a luzinha fraca, um breu, aí está aqui assim escrito, criança, morta, vítima de falência de órgãos, só que a dava, a dava de mais ou menos, 30 anos atrás, moçosos, eu falei, que eu abro o colchão, o colchão, uma mancha, as lentinhas, seca, seca, beleza, eu deixo o alí, eu falei, eu saí, eu saí, eu dava a última olhada, na criança, eu falei, pô, eu vou dar uma olhada, eu falei, que eu estou olhada para o quarto, parece que você já não tem uma luz, assim, não sei, e ela mostra o fruto dela, e ela está assim, com a mão no espelho do corpo, e saindo, e não, e saindo, cara, o que eu estou me aproximando, daquela, mante, falei, pô, isso não pode ser real, cara, o que eu toco na mancha, gente, aí eu, esquece, aí eu passei, aí, parou, realmente, o que estava acontecendo no quarto, no quarto, gente, sabe, parece que uma pessoa foi arrastada à força, e ela tem que os furar, e tem aqueles arroz, assim, um pedaço de unha quebrada, perdeu a mesma coisa, que as vezes ficaram a meio, que eu olho no outro, cara, tenha se escrito em sangue, Sara 32, cara, Sara 32, é isso, Sara 32, aí, beleza, aí eu saio do quarto, eu falei, quando eu saio do quarto, eu me disse, o hospital contorno, não tem vida, eu falei, não, eu falei, gente, o que está acontecendo, daí já estava tudo normal, enfermeira normal, o hospital informado, estava acontecendo, eu falei, vou no banheiro, e aquele desespero que eu achei que eu estava ficando louco, quando eu vou no banheiro, com 12 cartas, tem um anjo de sangue, assim, assim, sabe, 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 não sai água, não sai sangue, mas sai a água vermelha, que eu tiro ali, a parte ali, assim, é do vaso, tem aquele vaso com o gabinete, aquela parte de cima do gabinete, tem um fígado ali, e dá, e do banheiro ali, você vê, tem um barco de sujo, e eu peguei aquele fio, peguei aquele rifa, e eu deixei, quando eu saio do banheiro, é o mesmo hospital, no hospital, onde você tem ninguém, ai, por favor, eu falei, não, pai, eu estou preparado, mas, quando eu saio, aí eu vou andando assim, de um jeito, aí eu viro o caminho, eu jogo, a porta tem um barco aberto, faltando um fio, fica devido, eu falei, é o fio dele, que está lá, aí eu peguei, voltei para o banheiro, e eu coloquei naquele lugar, o olho abriu, o olho abriu, eu falei, vim, aí eu peguei aquele olho, tirei, não, eu tirei o olho, a boca, tinha uma chave ali, falei, estou velho, eu não ia nadar, cara, fiquei saindo corrido, pra porta, no laboratório, no nosso lado do laboratório, cara, me vão descrever assim, ah, descreve? vai, 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 vai... Não, não, não. Não, não. Aconteceu. Aconteceu. Ah, não é de como as músicas que a gente vai tocar? Não, não. Depois de começar, tem um filme que não aconteceu. Depois tá bom. Beijo para o clome. É descrever. Nossa, que raio. A cara do Gabriel de Retailhado. Tem várias histórias que eu tomo pra aqui. Vai, mano. Tô filmando pra jogar meu par. Tô fazendo bosta, cara. Como é que tá que tá sendo ela assim? Vai. Não, onde eu quiser. Nossa, gente. É. Hoje não é por nada, não. Vai que não, mano, vem aqui. Gustavo. Gustavo, a Carol te ama. É verdade. Um beijo. Tchau.